Música Presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha mantém penhora de R$ 78 mil do secretário de Segurança do Ceará. O valor corresponde a uma multa por descumprimento de ordem judicial que teve origem em mandado de segurança, impetrado por um grupo de candidatos ao cargo de delegado de Polícia Civil do Ceará, para que tivessem o direito de participar do curso de formação e de prosseguir no concurso público em igualdade de condições com os demais concorrentes. O mandado de segurança foi concedido com a determinação de que os secretários de Segurança e de Planejamento e também a banca organizadora do concurso apresentassem um plano para cumprir a sentença. Como a decisão foi descumprida, foi definida a penhora online do valor na conta do secretário de Segurança. No STJ, o estado do Ceará pediu a suspensão da penhora, argumentando que houve afronta à ordem pública, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Mas o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, destacou que só é cabível suspensão de liminar em ações movidas contra o poder público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade, o que não ocorreu. Para o ministro, o que o estado do Ceará buscou no pedido diz respeito ao mérito da questão, e, neste caso, o pedido de suspensão é um meio inadequado para analisar a suposta nulidade.